Salmo 146 Este coral, na congregação em Cavaleiro, teve sua fundação no dia 1º de julho de 1943, tendo por fundador o irmão João Correia da Silva. Salmo 14 Oportunidades para testemunhar do Senhor Jesus. Como auxiliar e diácono, até mesmo presbítero, fiz parte deste mavioso coral. Agora temos como regente o dedicado irmão Euclides Ferreira da Silva. Desejo que todos os componentes tenham vidas mais consagradas para a glória e honra do Senhor Jesus Cristo. E que te vá bem em todas as coisas, assim como vai bem a tua alma. Segunda carta de São João, versículo 2. Amém. 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 Seu bem-amado, vive rei em Canaão. Vê minha terra, vê minha terra, vê minha terra, Vê minha terra, Canaão. Vê minha terra, vê minha terra, Canaão. Nessa terra de futuro, não penetrará o mal. Não se escuta a voz de choro, tudo lá é perenal. Longe desta vida escura, tentarei em Santa Luz. Desfrutando os seus encantos, para sempre por Jesus. Vê minha terra, 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 Canaão. Vê minha terra, vê minha terra, Canaão. Vê minha terra, Canaão. Vê minha terra, Canaão. 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 Tem fé em Deus, quando peregrinando andares. Oh, tem fé em Deus. Mesmo em luta, em dor, não sofrer. Porque no lidar desta vida, as lutas estão a surgir. Porém, se em Deus tu confias, vitória certa tens pela cruz. Tem fé em Deus. Tem fé em Deus, mesmo quando aqui tudo falhe. Oh, tem fé em Deus. Tem fé em Deus, quando a sombra do mal te cobre. Pois quando o crente está orando, buscando a presença de Deus. Do trono da glória, Deus ouve. O trono da glória, Deus ouve. Então tem fé em Deus. Tem fé em Deus. No Deus. No Deus forte, Pai da eternidade. Oh, tem fé em Deus. Oh, tem fé em Deus. Oh, tem fé em Deus. Glorifica o teu Deus e meu Deus. Oh, tem fé em Deus. Pois dele é o poder e a glória, com os céus e a terra também. E ainda a delícia de um dia... No céu... No céu... No céu... Ir morar... Com Jesus... Com Jesus... Deus tem um tanto graça". Deus tem um mundo em Suas Mão. Deus tem um mundo em suas Mãos. O vento e as chuvas trazem em somas meios trazem O vento e as chuvas trazem em somas meios trazem O vento e as chuvas trazem em somas meios trazem Em suas mãos este coral está em suas mãos Este coral está em suas mãos Deus tem o mundo em suas mãos Esta igreja está em suas mãos Deus tem o mundo em suas mãos A minha alma te ama, ó Senhor E desfalece Sedita-te amor És meu consolo da fruição E luz perfeita da escuridão Meu pé é verdadeiro pão A minha alma ama-te, Senhor Vida e só recebe vida e amor A minha alma te ama, ó Senhor A me deixa sempre andar no teu de amor Tu vi fechado meu coração Me guia-me pela Tua mão És minha salvação A minha alma ama-te, Senhor E te só recebe vida e amor A minha alma me ama-te, Senhor Onde sofresti e compara Eu não me quero aqui louvar Os Teus preceitos e leis Honra e sempre em Ti pensar A minha alma ama-te, Senhor E te só recebe vida e amor Senhor Como sofre o meu sertão Como é dura a provação Que a seca traz pra nós Dizimando o nosso gado E matando a plantação Sertão Sertão Como sofre o meu sertão Que terrível sensação Ver o sol rachando a terra Urubu no gado morto O povo a gemer de aflição Sertão 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 Pra verter Pra verter Por que Falta água pra beber E não se tem pra chorar Senhor Senhor Tenha pena do sertão Água é nossa oração Pra renascer nosso povo Pra renascer nosso gado É a nossa oração É a nossa petição Sertão 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 Até as crianças choram Embora Embora Nem lágrimas tenham Pra verter Por que Falta água pra beber E não se tem pra chorar Falta água pra beber E não se tem pra chorar A CIDADE NO BRASIL 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 Eu não passarei sol, Jesus Cristo de mim devidou, quando as trevas eu vi, não mais recearei, o Jordão eu não passarei sol. Senhor meu Deus, quando eu maravilhei e glória proclamar, Canta-me, 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 Canta- A nossa terra é culpa da salida, e nos manda aquele fim, e nos manda aquele fim, e nos cuidados ao Senhor. Falta o coração glorífico, gosto faz consolação, isso é porque não é tudo, adeus em horas. Falta o coração glorífico, gosto faz consolação, isso é porque não é tudo, adeus em oração. A verão outro amigo, de tão grande compaixão. Aos contritos Jesus Cristo sempre atende em oração. Todos devem conhecer, todos devem conhecer quem é Jesus. Todos devem conhecer, todos devem conhecer, todos devem conhecer quem é Jesus. Cristo é o lírio dos pais, a estrela da manhã. Deus devem conhecer, todos devem conhecer. Quem é Jesus Todos devem conhecer Todos devem conhecer Todos devem conhecer Quem é Jesus A linda história de Jesus É a Bíblia que nos conta que Jesus É nosso Deus e Salvador O amor que nos inspira é Jesus A linda história que a Bíblia revelou De Cristo nosso Salvador Linda história de Jesus Cristo Nosso Senhor que linda história de amor Linda história que dá vida e alegria O pecador que sobre a linda história Que linda história de amor E Jesus o nosso Mestre Que sublime linda história de Jesus Linda história de Jesus Que só nos levantou Que só nos levantou Aleluia Aleluia Que só nos levantou 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 Foi na cruz, foi na cruz, quando o dia eu vim, meu pecado castigado em Jesus, foi ali pela fé, meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz.